Fala galera, aqui é o Atos e hoje é dia de quebrar o Minecraft, testando os vídeos mais malucos que tão bombando muito no YouTube. Nós vamos testar se eles realmente funcionam ou se é só clickbait, se é tudo mentira. Mas antes da gente começar, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, addons e muitas coisas de Minecraft. Tem um dos vídeos que eu vou testar que o mundo vai começar a virar ondas e vai tudo subir e descer, vai ficar muito louco. E aí nós vamos pular no mapa do The Dropper. O primeiro vídeo que nós vamos testar é a melhor trollagem de todas. E aí ele tem uma composteira e um Creeper que sai do nada, ó, tá escrito ali Hi, Oi. Galera, imagina vocês chegarem perto de uma composteira e do nada um Creeper sair. E pra fazer isso aí eu preciso da composteira, lógico, eu preciso da cabeça de Creeper, não é um Creeper normal, e um suporte de armaduras. Isso daí vai em cima de um pistão com slime e também eu preciso de uma placa de pressão e headstone. Beleza, aí a gente vai cavar um buraco assim, colocar o suporte de armaduras e a cabeça de Creeper. Tá meio virado, peraí. Deixa eu tentar deixar reto, ah, agora sim. E aí aqui por baixo eu tenho que puxar um fio de headstone até aqui, onde vai ter um bloco de grama e uma placa de pressão. Se eu piso nela, aí o Creeper levanta. Legal, agora eu tenho que colocar composteira aqui. Pra fazer isso, a gente vai usar um pistão só, acho que assim, ó, eu coloco uns blocos provisórios, aí o pistão mirado pra baixo e liga esse pistão assim, aí só deixa eu quebrar o pistão, beleza, e quebrar esses blocos provisórios. Agora o Creeper tá escondido ali embaixo e quando eu chegar perto, ele vai aparecer. Ah não, mas eu quebrei aqui a coisa porque eu usei um pistão com slime, não, era um pistão sem slime. Aí a gente faz assim, pro Creeper ficar mais escondido ainda, a gente deixa esse pistão mais baixo, mais baixo, talvez aqui, com uma laje em cima dele. E aí sim vai o suporte de armaduras e o Creeper, beleza, só deixa eu ligar ali a headstone, assim, agora pisei, subiu e desce, desce! Ah não, então eu deveria ter usado um pistão com slime mesmo. Calma, agora vai dar, agora vai dar, olha só, puxou o Creeper pra cima, desceu, subiu, desceu, agora sim. Aí a gente coloca os blocos provisórios, o pistão mirando pra baixo, a composteira, placa de pressão, liga o pistão, quebra ele. Ah, tá escondido ali. Sementes, pra melhorar isso aí, se eu colocar sementes aqui, vejam, cresce uma terra assim por cima e o Creeper fica escondido ali embaixo da terra. Mesmo que a gente olhe, a gente não vê nada. Aí a pessoa que vem caminhando aqui nesse belo dia vai pisar na placa de pressão e aaaaaaah! Próximo vídeo é um lançador de vendedor, pra mandar qualquer vendedor pro espaço. E aí ele tem bem ali no meio o vendedor e provavelmente vai colocar TNTs no meio daquele negócio que vão explodir e fazer ele ir pro espaço. Pra construir aquilo que ele tinha no vídeo, primeiro eu tenho que cavar um buraco. É assim ó, são 3x3, aí aqui a gente vai fazer tipo uma cruz no meio, 3 pra lá, 3 pra lá e 3 pra lá. Pera aí, só que aqui eu tenho que aumentar 2 assim e 2 pra cá e mais 2 pra lá. Aí galera, acho que é mais ou menos nesse formato e vamos cavar isso com 2 blocos de profundidade. E era assim, nos cantos ele tinha pedras porque os cantos não servem pra nada nessa máquina. Aí tinha ejetores mirando pro meio, assim. Em todos os lados a gente tem que colocar esses ejetores. E nesses cantos aqui é uma coisa meio esquisita. Não, primeiro eu tenho que colocar mais ejetores assim pra completar tudo com ejetores. Agora sim, beleza. E aí como eu tava dizendo, nesses cantos é uma coisa mais esquisita. A gente coloca ejetores assim, depois assim, assim e assim. Perfeito galera, olha só. Não, eu acho que isso ficou um pouco maior do que deveria ser. Na verdade galera, esses ejetores aqui não existem. Isso aqui deveria ser um pouquinho menor. Ah, eu fiz muito grande. É assim galera, assim, perfeito. Beleza, aí no meio a gente coloca um espelhotema pontiagudo assim pra cima. E vamos colocar água. Oh, faltou ejetores aqui. Beleza. E vamos colocar água aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza. Agora eu tenho que encher todos esses ejetores de TNTs. Pra ativar essas TNTs, nós vamos colocar fios de redstone aqui por tudo. E no final vai um botão que... Deixa eu fazer um pequeno teste. Vamos apertar esse botão. Olha quantos TNTs galera. E agora explodiu tudo. É isso que a gente quer. No meio vai o vendedor. Esse cara aí mesmo. O vendedor vai ser o primeiro Minecraft-ano a ir pro espaço. O que me ajudaria talvez é uma poção de lentidão. Porque aí eu coloco o vendedor aqui no meio e lanço a poção nele. Ai, peraí. Lancei. Beleza. E ele fica paradão aí. Agora eu vou ativar as TNTs. E vamos esperar esse vendedor ir pro espaço. Em 3, 2, 1. Oh, cadê ele? Ele tá lá em cima galera. Ele foi muito alto. Não, tem que ver isso de novo. Eu nem consegui ver. Vamos tentar mais uma vez. Vou colocar o vendedor aqui. Jogar a poção nele. E agora apertar esse botão pra ele voar. Vamos ver esse vendedor voar. E... Ah, ele morreu. Ah não galera. Eu teria que fazer uma poção pra deixar o vendedor imortal. Mas eu não sei fazer isso. Se vocês sabem como deixar um mob imortal no Minecraft. Diga aí nos comentários. Que eu ia e eu vou testar com o vendedor. Só que agora. A única coisa imortal que existe aqui sou eu. Porque eu tô no criativo. Então eu vou ativar isso. E vou ir aqui no lugar do vendedor. E vamos ver como vai funcionar. Uau! Nossa, eu tô indo muito alto. Galera, eu tô a 600 blocos de altura. E agora eu tô caindo. Quase que eu cheguei na órbita da terra. Aí, caindo de novo. Vou tentar cair na água. Não, errei. Se fosse no modo sobrevivência eu teria me ferrado. Até vamos tentar fazer isso de novo. Vou ativar aqui. Bem, bem no meio. Foi lançado. E agora eu vou mudar pro modo sobrevivência. E vamos tentar cair na água lá embaixo. Será que eu acerto? Será que não? Já tô caindo, já tô caindo. Tô caindo, tô caindo, galera. Não, ei! Esse vídeo não tem deslikes. E não é clickbait. Um vídeo do Steve. E aí ele tem areia caindo na água. Pra que isso? Então deixa eu pegar uma areia aqui pra testar. Se não é clickbait mesmo. Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos cavar um buraco bem fundo. E colocar a areia das almas aqui embaixo. Aí vamos preencher tudo isso com água pra fazer tipo um elevador. Beleza! Agora eu vou colocar aqui um pouco mais alto um pilar de areia. Vamos colocar muitas areias até lá em cima. Eu sempre posso usar comandos pra isso. Beleza! Tá feito o pilar gigante. Ou não? Não, deu errado! Ou será que deu certo? Será que é só essa altura mesmo? Até achei meio baixo olhando assim. Não, galera. Mas é até essa altura mesmo. É! Ah, é que eu ainda tô na versão que o limite de altura é 255. Mas tudo bem. Aí a gente coloca uma areia aqui embaixo pra ela cair e ficar pulando assim na água. E agora eu vou quebrar essa areia das almas. E olha só o efeito que tá dando! Que coisa satisfatória, galera! Nossa, isso aqui é muito bom de ficar olhando. Será que as areias vão começar a quebrar ou elas vão ficar sempre assim? Por enquanto estão todas pulando aí. Que interessante! E realmente não é clickbait. É uma coisa muito satisfatória que acontece aí. Olha só, galera. Caíram todas as areias agora. E elas vão ficar assim, infinitamente, pulando nesse elevador. Não, mas tá ficando mais baixo. Tá ficando mais baixo, galera. Acho que não é pra sempre que vai ficar assim, não. Ih, estão quebrando as areias. Ah, vou pegar tudo pra mim. É tudo meu. Tudo meu. Peguei. Peguei. Ha, ha, ha. Muitas areias pra mim. Eu vou pular junto com as areias. Ah, quebraram todas! Realmente não é clickbait. Mil aldeões em um bloco. Galera, ele colocou dentro de uma composteira mil aldeões. Como que eu vou fazer isso? Galera, eu acho que eu sei o que a gente pode construir pra colocar mil aldeões em um bloco só. Não garanto que vai ser mil, mas vão ser muitos, muitos mesmo. Vamos construir assim, ó. Negócio assim. Que eu vou colocar madeira embaixo e quebrar aqui, talvez. Não, vou quebrar mais em cima aqui, assim. Beleza. E vamos colocar o buraco aqui embaixo, onde os aldeões vão ficar. Agora, aqui em cima, eu vou criar aldeões grandes. Aí, galera, só ficar colocando os aldeões grandes. Tem também uns aldeões bebês, mas tudo bem. Isso não vai atrapalhar em nada. Oh, não! Eu estou morrendo! Por quê? Eu tenho que mudar aqui uma regra do jogo. É o Max Entity Cramming. Isso aí. Vamos colocar pra 150. Beleza. Agora sim, vou colocar muitos aldeões aqui dentro. Legal, coloquei o máximo de aldeões que dava. Já tem um círculo. Nossa, o que aconteceu comigo? Eu fui ejetado. Galera, que loucura. Se eu tentar entrar ali, olha o que acontece com o meu personagem. Ele é ejetado. Agora não fui. Ah, fui ejetado. Demorou, mas foi. Os aldeões me jogam pra longe. Eles ficam brabos. Não, só por causa disso, eu vou reduzir eles. Barra, scale, set. Vamos colocar 0.02, arroba e... E minúsculo, type, igual, villager. Beleza. Vou confirmar. E olha ali, ficaram muito pequenos. Não, aí também ficaram pequenos demais pra mim. Então vamos colocar em 0.09. Assim. Ah, agora tá mais legal. E aí, eu vou quebrar esse bloco aqui embaixo. E todos vão cair no buraco. Não, eles morreram. Ops. Tudo de novo. Vamos fazer tudo de novo. Aí, ó. Só reduzir o tamanho desses aldeões. Agora eu vou deixar eles com 0.2. Perfeito. Vai, se separem. Se separem. Isso aí. E vamos quebrar esses blocos e fazer uma caixinha dos aldeões. Assim. Essa aí é a caixinha dos aldeões. Eles estão aqui dentro. Agora, galera, que maldade. Eu vou jogar lava e vou pegar essa lava de volta. Nossa. Vamos. Só vamos pro próximo vídeo. Deixa esses aldeões aí queimando. Se sobrou algum deles. Será que é possível se afogar em um só pixel de água? Galera, boa pergunta. Eu nunca parei pra pensar nisso. Vamos fazer assim. Vamos colocar água aqui. E agora eu vou reduzir o meu tamanho. Então é barra scale set arroba s. Não. É 0.1 arroba s. Agora sim. Confirmei e tô ficando muito pequeno. Mas, galera, um pixel é uma coisa menor ainda. Então tem que ficar menor. Eu escrevi aqui 0.01. Vamos ver o que acontece. Ah, agora sim. Eu tô minúsculo, galera. Eu tô menor que um pixel. E eu vou mudar meu modo de jogo pro modo sobrevivência. Vamos agora aqui embaixo da água. E olha ali minha respiração, galera. É possível sim se afogar em um pixel de água. Ah, não. Minha respiração tá acabando. Eu tô ficando sem ar. E logo, logo, eu vou me afogar. Ah, tô levando o dado. Não. O único jeito de eu me salvar é se eu ficar grandão de novo. Então vamos colocar a escala 1. Beleza. Consegui respirar. Último vídeo é o dropper maluco do Spectator. E aí ele tem um dropper todo bugado. Olha ali que coisa esquisita. Dropper é aquele mapa que a gente tem que pular de um lugar bem alto. E cair num bloco de água lá no fundo. Eu vou mudar pra esse mapa. Esse aqui, galera, é o famoso mapa de dropper. Eu acho que eu até já gravei ali no canal. Até que as nuvens tão me atarpalhando. Não, galera. Vamos desligar as nuvens aqui. Desligar as nuvens. Não pode ter nuvens pra isso aqui funcionar. Olha só que coisa bonita. Mas tá tudo muito reto. Eu vou deixar isso aqui mais bugado. Nós temos aqui em opções e definições gráficas um shader chamado Acid Shaders. E agora vocês devem perceber que tudo meio que começou a se mexer. Olha só como já fica mais maluco isso aqui. E dependendo de onde eu olho, as coisas se mexem mais ainda. Que loucura, galera. Uou, eu tô muito louco. E agora eu vou tentar pular lá embaixo. Olha só isso, onde é que eu tô? Ali é a água. Errei a água. De novo, vamos subir. Uou, o que tá acontecendo, galera? O que tá acontecendo com o meu mapa? Olha só que coisa bonita. E nem olhando em terceira pessoa. Mesmo em terceira pessoa fica tudo maluco. Olha só todos os blocos tortos. Galera, eu quero agora abrir um mundo normal no Minecraft pra ver como fica. Vamos mudar de mundo. Beleza, criei o mapa. Olha ali o que tá acontecendo com as montanhas, galera. São ondas. Tá tudo ondulado. Uou, eu nem consigo enxergar a distância. Eu tô ficando tonto com isso aqui. Chega, galera. Chega. Já tá muito louco. Meu Minecraft tá muito bugado. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Deixa o like, se inscreva no canal. E ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Seja membro do canal. Clica no botão azul que tá aparecendo embaixo e me apoia. Pra eu continuar produzindo esse conteúdo com cada vez mais qualidade. E vocês ainda ganham figurinhas personalizadas pra usarem nos comentários. Assista o vídeo que tá aparecendo aí do lado. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu. Falou. E até a próxima. Fui. Fui.